Ei menino mal criado, preste atenção no que eu digo Não obedece ao papai do céu, vou te pôr de castigo Daudíssimo da adoração que é só os 10% Da sua escola de malandragem eu fui expulso faz tempo E os 90% servem pra te fazer notório E arrastar multidões de macacos de auditório É de uns dias pra cá, tô pensando em largar o rap Só no dia que a vaca tossir, chover califé Cês não contava com isso, mas tá de volta o meu clã No mundo louco, que tem mais cobras do que o Butantan Denunciando as mentiras, polêmico é o meu tema Os estrela tentou roubar, eu vim pra devolver a cena Pra Deus que se fez homem, pra que o mundo não padecesse ironicamente Os homens padecem querendo ser deuses Profetada, curanderismo, dançante ou lúdico Depende de qual mentira que vai atrair mais público Evangelismo que só atrai crente, isso é helário Pra encher seu belo templo pescando em aquário No templo, crente que tão certo No deserto, João Batista Cês querem salva de palmas E nós só quer salvar as vidas Jô, a sua máscara caiu e acanou E nas verdades você não acreditou O que era puto você fez, só que é show É show Jô, a carapuça te serviu, você usou Entrou em tudo, mas não só se enredou Ganhou o mundo, o mundo mesmo te tragou Tragou Já não se encontram mais adoradores como vocês Eu pessoalmente tenho nojo desse mundo gospel Os artistas cobram uma fortuna pra cantar nas igrejas Cês falam mal dos artistas que cês pagam pra cantar Falam muito bem de mim, mas não querem abençoar E ainda diz que isso aí é evangelho de Cristo Seu parâmetro de escolha é por vendagem de disco Mais evangelho ou mais fama, qual será seu critério? Obrigado por não patrocinar meu ministério Caso sério, dá ouro pros lobo em pele de cordeiro Mas quando tem sapão e água, você chama os mensageiros A gente vai na excelência com boa vontade Falta dinheiro e condições, mas não vai, falta milagre A fé que age no coração humilde e sincero Quem semeia em terra fértil multiplica o evangelho Já vi mão de sapato furado e terno velho Abrir a boca e exalar a essência do Deus eterno Também vi vários artistas que levam a delírio A plateia que só conhece o Deus seja louvado Do papel moeda A sua máscara caiu e acabou E nas verdades você não acreditou O que era culto você pensou que é show É show A carambuça dizendo que você usou Entrou em tudo, mas no céu sempre entrou Entrou o mundo e o mundo mesmo te tragou Muita gente pensa que a soberba foi inventada pelo homem Mas bem antes do homem existir Deus tinha criado um anjo E esse anjo era lindo E ele se cobria de pedras preciosas Mas um dia ele olhou pro trono vazio de Deus E quis se assentar nesse trono Havia um anjo perfeito de aparência formosa Bela voz e se cobria de pedras preciosas Quem é tudo mais quis usurpar o trono do poder Não é mera coincidência semelhança com você Arrasta um terço dos anjos da igreja com seu belo show Que te adora e gritam mais seu nome do que o do Senhor Não é de se admirar que o seu brilho seduz Até o próprio satanás se transforma em anjo de luz Mas Jesus com sua luz ofusca seu brilho impuro Faz o anjo soberbo despencar de cima do púlpito Cuidado com seu ego e sua fama medíocre Deus resistiu ao soberbo e da graça aos humildes A sua máscara caiu e acabou E nas verdades você não acreditou O que era culto você pensou que é show É show A carambuça de seu e o que você usou Entrou em todo o mais no céu Você não entrou Pegou o mundo e o mundo mesmo te tragou Gravou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou A carambuça de seu e o que você usou